Hoje vamos abordar um tema da maior importância, que é a diferença salarial e patrimonial que existe nas empresas consagradas, clássicas e tradicionais e também nas startups, no tocante a homens e mulheres. Porém, antes de entrarmos nesse tema, gostaria de pedir para que você aproveite que o vídeo não começou e não deixe de se inscrever no nosso canal Inteligência e deixar o seu like aqui, com seus comentários também são fundamentais para que a gente possa seguir evoluindo com o nosso canal. Então faça seu comentário, deixa aqui para a gente poder ler e evoluir com os nossos conteúdos. Fato que vivemos num mundo que ainda é regido pelo masculino. Muito embora as mulheres venham se empoderando nos últimos anos com o avanço do feminismo, ainda vivemos sob a tutela do machismo, ou, se vocês preferirem, dos privilégios aos homens. O mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, mostra que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para que consigam obter o mesmo reconhecimento que os homens. Em pesquisa realizada recentemente pela Cato, com quase 8 mil profissionais buscando identificar as diferenças salariais entre homens e mulheres, eles chegarem ao número expressivo de 53% de diferença a mais para os homens. Isso sem falar na discrepância entre o número de homens e mulheres nos cargos gerenciais ou superior. A pesquisa mostra que as maiores diferenças salariais se dão entre os profissionais de nível superior e com o MBA. As mulheres ganham quase metade dos salários dos homens nesses cargos e com este perfil. O percentual é atenuado conforme a escolaridade vai diminuindo, mas o salário dos homens é superior em todos os níveis de escolaridade. O cargo de presidente, então, é o que tem a menor proporção de mulheres nas presidências. São 25,85% em 2017 e apresentou o menor crescimento desde que essa pesquisa é realizada, ou seja, em comparação com 2011, um aumento só de 2,94 pontos percentuais. Em fevereiro deste ano, o grupo de mulheres investidoras, chamada Angels, desafiou a indústria de tecnologia e pediu para que essa indústria fosse obrigada a falar para que ela pudesse medir e consertar a discrepância que existe entre as participações nas startups. Sob a tutela do documento chamado The Gap Table, as Angels analisaram dados de mais de 6 mil empresas, com um total de quase 45 bilhões de dólares em valor patrimonial. O artigo analisou esses dados para entender como a equidade é alocada pelo gênero inferido entre fundadores e funcionários. também esperavam analisar a equidade por gênero e por etnia. Que conclusão chegaram? A diferença de capital nas startups, ela é real, ela efetivamente existe. As mulheres representam 33% da força de trabalho entre fundadores e funcionários, mas detêm apenas 9% do valor patrimonial. Os outros 91% pertencem aos homens. Ou seja, amigos, sabe o tal novo maravilhoso mundo disruptivo? Ele segue sendo absolutamente velho e com os mesmos ranços e defeitos. Mas a notícia é boa, pois a gente sabe, pode e deve mudar esse status quo. Legenda Adriana Zanotto